O dia tão esperado chegou. Deluca grava o seu primeiro DVD. Eles escolheram como palco a cidade de Rolim de Moura para a realização desse sonho. Estou muito feliz, não tenho palavras para agradecer a todo o pessoal que me acompanhou, toda a minha equipe que vem acompanhando, me ajudando, me aconselhando. Agradecer meus pais que estão aqui também, veio para dar uma força, meus familiares, pegaram ônibus em Seringueiras e vieram para cá. Estou feliz demais, só tenho a agradecer. Como em toda entrevista eu venho falando que pode esperar do DVD, é muita alegria, muita pressão, com certeza os melhores profissionais estão trabalhando junto comigo. Tenho certeza que vai ser uma benção. Já deu para pensar no pós-gravação, futuro do Deluca? Ah, com certeza. Minha equipe vem trabalhando. Hoje, qualquer artista quando vai trabalhar, ele precisa ter sempre, digamos, um plano B. A gente vai fazer essa gravação no DVD, mais para frente a gente tem alguns outros clipes. Então, acredito que vai dar top demais da conta. Além de contatinhos, fala para a gente qual a outra música que você hoje vai colocar para bombar aqui na gravação. Vida de Vaqueiro. Vida de Vaqueiro é uma música que eu escrevi há algum tempo atrás, agora tive a oportunidade de estar gravando ela e a gente vai estar apresentando para o pessoal. Com muito prazer, eu estou aqui para participar desse DVD junto com ele, para levar aquela energia positiva para ele e fazer depois o pós-show, né? O Vando Cardoso, depois tem o Wesley Lini. Então, a gente está muito agradecido também ao Anderson Lins, o pessoal da equipe, por ter convidado a gente para participar desse sonho do Deluca e participar desse show maravilhoso. Você também é cantor aqui da região? Sou, sou de Cacual, né? Eu já tenho 14 anos na música já, então já tenho um pouquinho de estrada já, né? Então, temos uns trabalhos aí fazendo junto com nossos amigos aí, junto com o Deluca, inclusive, e graças a Deus, a Deus tem abençoado muita gente. Por trás de todo o trabalho, uma mega equipe foi maquitada para que tudo desse certo na noite. Toda a equipe do SBT, eu deixo aqui o meu abraço, a minha satisfação em poder sempre contar com o Max, né? Através aí de todos que estão nos acompanhando pelo Canal 8. Justamente é isso, né? Tudo pronto, tudo organizado. Nós estamos aí há pouco mais de 30 dias, né? Nessa batalha, nessa luta, né? Mas sempre não desanimando, não desistindo, né? E justamente chegou a hora. Esse é o momento e a gente já está muito contente, muito satisfeito pelas parcerias que aqui fizemos, pelas amizades que conquistamos, pelas pessoas boas que apareceram em nossas vidas mediante esse projeto. E isso já é algo imensamente gratificante para nós. Tem muitos detalhes, né? Para cuidar. Mas o Anderson tem amigos em todas as áreas do entretenimento, dos shows, de imprensa. E ele reuniu amigos em torno desse evento. São pessoas que ele já se relaciona, já trabalha. E é por isso que ele conseguiu trazer aqui hoje uma realização de um sonho para o Deluca e também para ele, né? Amigos e familiares do cantor vieram em Caravana de Seringueiras, cidade natal de Deluca. Os pais eram só sorrisos em felicidade. É difícil até de falar o que a gente está sentindo, né? O coração bem apertado, né? É um sonho a realização dele, né? Que ele sempre sonhou desde pequeno, né? Então, assim, é muito gratificante. O que eu posso falar é que eu estou sentindo muito feliz mesmo. E só Deus sabe o tanto. A gente sempre acreditou, sabe? Em meio de tantas dificuldades que tinha. Então, tinha hora que dava aquele medinho, assim, de às vezes não conseguir. Mas a gente acreditou, sempre acreditou. Sempre tentou, né? A música sempre foi o sonho dele e o nosso também. Ele nasceu com esse dom, né? Para a música. Desde pequenininho, já gostava de fazer bateria com latas e tampa de panela, né? A gente saía para trabalhar, quando chegava em casa ele estava brincando no terreiro. E logo em seguida já pegou um cavaquinho que tinha em casa e começou a brincar, aprender a tocar, né? E aí quando foi para a escola, ele já começava a se apresentar na escola, cantando as musiquinhas e tal, né? E por aí foi. Mas, assim, na verdade, ele nasceu com esse dom. Porque eu nem tinha tempo de ensinar ele, na verdade, pelo fato de trabalhar muito também, né? E aí, às vezes, eu tocava na igreja e, em certa época, toquei em banda de forró também, né? E, às vezes, eu levava ele para ver os shows e coisa e tal. E ele, com sete anos, mais ou menos, oito, já começou a fazer algumas apresentações, né? E, dali para cá, ele não se desligou mais da música. Tem talento, né? Igual eu disse antes, nasceu com o dom. Mas, assim, foi muito rápido, para dizer a verdade, né? Então, foi surpresa para mim. Mas, assim, uma coisa que eu admiro nele é que ele nunca desiste, sabe? Porque, como diz um provérbio, vencedores não são aqueles que nunca perdem, mas aqueles que nunca desistem, né? E, realmente, isso ele faz, né? Ele nunca desiste. Independente de estar bem ou estar mal, de ser bem recebido ou não, ele insiste naquilo que ele acredita, né? E eu admiro muito ele por isso. O Rotary Club ficou responsável pela arrecadação de alimentos que serão entregues a famílias carentes na cidade. Música 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 Música